Música Antigamente quando eu me sentia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe fria Ele é uma criança, não entende nada Por dentro eu rio, é satisfeito Ele é um homem que sentia tudo Hoje só com meus problemas É o mundo, mas eu não me lendo Sem querer dizer quando fico sério Ele é um homem que sentia tudo Toda uma alma estar andada Sobre uma criança, não entendo nada Antigamente quando eu me sentia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe fria Ele é uma criança, não entende nada Por dentro eu rio, é satisfeito Eu era um homem que sentia tudo Eu era um homem que sentia tudo Hoje só com meus problemas É o mundo, mas eu não me lendo Sempre me dizem como fico sério Ele é um homem que entende tudo Por dentro eu rio, é satisfeito Sou uma criança, não entendo nada Sou uma criança, não entendo nada Sou uma criança Sou uma criança, não entendo nada 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 threw urso Escreve O que é Boa noite.